Fala meus amigos, muito bem-vindos ao canal Milhão. Hoje a gente vai falar sobre OISA, OIBR3, a pedidos dos amigos inscritos no canal. E se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva já nesse início de vídeo, já ativa o sininho de notificações, todo dia tem vídeo novo por aqui. E a gente vai falar hoje sobre as últimas notícias de OISA que certamente impactam e impactarão no preço, na cotação de OIBR3 e OIBR4 na semana que vem. Dá uma olhada no que rolou na última sexta-feira, dia 20, hein? A ação subiu 16,4%, foi uma ótima oportunidade no day trade. A ação no último pregão da semana começou a R$1,10, foi parar em R$1,28, pôs núcleo no bolso de muita gente. E aí, hein? Será que é a hora de comprar OIBR3 ou mesmo OIBR4? Eu vou dar a minha opinião técnica nesse vídeo aqui. Muita gente pediu análise gráfica, análise técnica desta ação. E a gente vai, então, emitir a nossa opinião a respeito tanto da empresa quanto da ação OIBR3. E detalhe importante para você também, aproveite esse início de ano. Se você tiver interesse em aprender mais sobre análise gráfica, análise técnica, o que comprar na Bolsa de Valores, quando comprar, quando vender, como se proteger na Bolsa de Valores, chegou a sua hora, então, esteja comigo na próxima quinta-feira à noite, ao vivo pelo Google Meet, aula prática Bolsa de Valores do zero ao avançado, é o curso de análise gráfica e análise técnica do canal Milhão. Se você tiver interesse, não perde seu tempo, entre em contato comigo agora pelo WhatsApp, vou te passar todas as informações, e tem voucher de desconto, para te incentivar a aprender essa linguagem que tem colocado dinheiro no bolso de muitos investidores, no curto e no médio prazo, que é a nossa modalidade preferida. Aliás, foi a modalidade preferida em 2022, e vai ser a modalidade preferida em 2023. Bora para o vídeo, então. Estou esperando você entrar em contato comigo pelo WhatsApp, hein? Há quanto tempo, hein, galera? Não sei se todos vocês sabem, mas o canal Milhão começou no YouTube falando de OISA, OIBR3 e OIBR4. Vocês lembram disso? Quem aí lembra, hein? Eu vou com a cara dessa empresa, gosto muito dessa empresa, mas ela passa por um período turbulento, isso é fato? Eu vou compartilhar com vocês brevemente uma notícia que saiu na última segunda-feira, que torna o futuro obscuro para a OISA, e depois a gente vai dar uma olhada na análise gráfica e análise técnica de OIBR3. Como vocês bem sabem, eu suspendi a análise gráfica e técnica dessas ações após o grupamento das ações 10 para 1, na minha opinião tinha que ser um grupamento maior, está abrindo brecha para mais quedas, na minha opinião. Mas a galera está pedindo, né? A gente vai fazer, sim, a nossa análise gráfica e técnica para curto prazo em OIBR3. Vamos dar uma olhadinha também no gráfico de aluguel das ações OIBR3. Fica até o final que vai ser legal esse vídeo, hein? A Oi, OIBR3 informou ao mercado na noite da última segunda-feira, 16 de janeiro, que optou por suspender suas projeções de desempenho operacional e financeiro, o chamado guidance para os próximos anos. Nada bom isso, hein? O ISA afirmou que tomou essa atitude ao levar em consideração as relevantes mudanças no cenário macroeconômico brasileiro e também um ambiente mais competitivo e as necessidades de financiamento da empresa. No último dia de 2022, o ISA havia divulgado um plano estratégico em que previa retomar o equilíbrio operacional nos próximos anos. No documento projetava que seu fluxo de caixa operacional retornasse para o campo positivo em 2024 e no ano que vem, impulsionado principalmente pelas operações de internet de fibra ótica. Para aquele ano, o ISA previa que o fluxo de caixa operacional medido pelo EBITDA menos os investimentos do período alcance 276 milhões de reais. Em 2022, esse número ficaria negativo em 2,4 bilhões de reais. A Oi também projetou na época que atingiria uma receita líquida de 10,3 bilhões de reais em 2022 e de 16 bilhões em 2031. Ao longo desse período, a participação da unidade de fibra ótica na receita gerada pela companhia deve dobrar, saindo de 40% para 80%. No comunicado publicado na última segunda-feira, a empresa disse que essas estimativas não devem ser consideradas como guidance porque presumem negociação com os credores e usam indicadores financeiros e operacionais que podem ser objeto de revisão. Muito complexa, então, a decisão de Oi e S.A. a respeito do guidance, né? Torna obscuro aí as diretrizes para os próximos anos. Eu fui buscar no site QB3 Como que anda os contratos de aluguel das ações Oi e BR3? Me deparei com esse gráfico aqui. Falo pra vocês, hein? Desde o dia 15 de dezembro do ano passado, os contratos de aluguel aumentaram. Isso significa que muitos investidores estão acreditando na queda, na continuidade de queda do preço da cotação das ações Oi e BR3. Olhando aqui o gráfico de candles diários, né? Não dá nem pra falar que dá pra fazer análise gráfica ou mesmo análise técnica desse gráfico feio aqui e feio, por sinal, depois do grupamento. Imagina se não tivesse grupamento, eu nem estaria aceitando usar análise gráfica e análise técnica em cima de um gráfico como esse, hein? Vejam só. A ação fechou o pregão de ontem, 20 de janeiro, cotada a R$1,28. Viés de queda, né? Primário e secundário e terciário também é viés de queda. E ontem, diga-se de passagem, quem tava operando em day trade se deu muito bem na ponta comprada, né? A ação subiu 16,36, abriu o pregão a R$1,10, foi fechar o pregão em R$1,28. Tem muita gente feliz. Eu fiz uma estatística aqui pra galera que pediu análise gráfica e análise técnica. Dá uma olhada aqui. O grupamento rolou no dia 9 de janeiro. E prestem atenção nessa estatística que eu fiz aqui pra fins ilustrativos, mas dá uma olhada na situação do preço da cotação de OIBR3. Desde o dia 1º de agosto de 2022, dos 115 pregões que eu contei, 84% desses pregões, o preço da ação OIBR3 fechou no negativo. Foram 97 pregões. As ações OIBR3 fecharam no positivo apenas em 18 pregões, que representam 16% dos pregões que eu contei. Então, o viés de queda tá provado aqui. O que eu percebo aqui do lado da análise técnica? Sempre que há acúmulo de volume no papel, a ação sobe em poucos dias, hein? Sobe bastante, hein? Tem que prestar atenção porque eu não considero dado pontual, né? Vejam só, aqui teve um dado pontual, teve um gap aqui, beleza, depois caiu, né? Mas olha o acúmulo que rolou aqui, depois o preço subiu. Olha o acúmulo rolando aqui, pode ser que a semana que vem detrade na ponta comprada com o preço subindo, hein? Subindo aqui, continuidade de subida, de valorização no curto prazo, né? Não dá pra pensar de outra forma, senão no curto prazo, de forma alguma dá pra recomendar uma compra atualmente baseado em análise gráfica ou análise técnica em Oi BR3, tá? Se você for comprar, vai ser com base em notícia, com base aos sentimentos, às emoções, né? Tudo que a gente não quer que vocês façam nesse momento. Vamos usar a racionalidade, vamos usar o entendimento sobre a situação da empresa que acabou de sair da recuperação judicial, tá num período muito turbulento. Então a minha pergunta é, por que comprar as ações Oi BR3 se ela tá fazendo topos e fundos descendentes? Por que comprar agora? Imagina se você compra agora por 1,28 e daqui a um mês a ação tá valendo 90 centavos e vai pra um outro agrupamento? Já imaginou isso? Então muita calma nessa hora, de repente vale a pena sim fazer trade curto, ok? Uma vez que a gente já viu aí que pra médio prazo tem muita gente operando vendido acreditando na continuidade de queda, né? A gente não vai contra a correnteza, né? A correnteza traz o preço da ação pra baixo. Por que a gente vai entrar comprando, então, no médio prazo? Minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. E a gente vai dar uma olhada, hein? Alguns indicadores técnicos também. Dá uma olhada aqui, ó. O OBV saldo de volume vem pra baixo no médio prazo, mas montou aqui um fundo duplo aqui. Interessante, hein? E aí pode ser um guia importante pra investimentos de curto prazo a partir da semana que vem, tá bom? Detalhe pra vocês, hein? Nem pensar em usar indicador, pelo menos o de 14 períodos no estocástico, tá fundado na região de sobrevenda. Quando sai, sai dando sinal de compra curtinho. Não dá sinal de venda, porque papel vai de mal a pior, né? Cotação cada vez mais, renovando mínimas. Então é um indicador que nessa periodicidade aqui, que é a periodicidade que a gente usa pra swing trade, ele não manda sinal de venda. E, aliás, quando manda sinal de compra, manda sinal pra poucos dias, né? De repente vale a pena se você for se direcionar aí pra curto prazo, mas com as ressalvas que eu falei pra vocês. Na minha opinião, se forem entrar, eu entraria no curto prazo colocando pouco dinheiro, tá? Não vou confiar nesse futuro obscuro, por enquanto, de Oi S.A. E que reflete diretamente nos preços das ações Oi BR3 e também de Oi BR4. Ficamos por aqui, então, meus amigos. Se quiserem aprender mais sobre análise gráfica, análise técnica, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Vou deixar aqui de novo. Não perde a oportunidade, não. Quinta-feira à noite, ao vivo pelo Google Meet. A gente vai estar junto, fazendo análise de um monte de ativos, dando umas dicas aí, que nós aprendemos nos últimos 14 anos investindo na Bolsa de Valores brasileira e americana, ok? Tô esperando vocês, então. Curso Bolsa de Valores do Zero ao Avançado. Tem voucher de desconto dessa vez, e um belo de um voucher, hein? Então, se você não conhece a linguagem e quer desconto, agora chegou a sua hora. Vamos virar a página em 2023 e faturar. Seja pra cima ou seja pra baixo, a gente vai montar estratégias matadoras pra Bolsa de Valores. Abraço. Tchau.